Pessoal, abaixo nos comentários tem dois links de dois produtos. Um é viajando mais com menos. Você vai aprender a viajar gastando menos. E o outro é motorhome, guia completo para você que quer entrar no mundo dos motorhomes, ok? Um abraço! E aí pessoal do canal Viajando e Te Contando. Hoje vamos mostrar para vocês aqui o nosso banheiro do nosso Uno Home. É isso aí pessoal, nosso Uno Home vai ter um banheiro. Vou mostrar para vocês hoje, ok? Ok, aqui está um dos componentes deste banheiro, que é a barraca. Ok? E ela é daquelas que monta rápido, segundo o que disseram. Arreda um pouquinho a Rosemary, vamos ver se ela monta rápido igual eles falaram. Vamos ver. Opa, opa! Oh rapaz, parece que o trem é bom mesmo. Vamos ver aqui, acho que tem que puxar aqui agora. Vamos ver aqui, dar a redada de cada um. Vamos lá. Embaixo. Ah, agora sim. Aí pessoal. Agora sim. É isso aí, José Carlos. Vai ficar bom, hein? Nós estamos aqui em um lugar, aqui em casa pessoal, que nós chegamos no serviço agora. Vamos fazer esse vídeo, porque tem muita gente perguntando como será o banheiro do nosso Uno Home, entendeu? Então vamos mostrar para vocês aqui, tá? Desculpe se ficar um pouco escuro, porque nós estamos na laje aqui de casa, já está à noite. Ok? Mas agora vamos fazer um vídeo quando nós estiver acampando, é ou não é, Rosemary? É isso aí, José Carlos. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso banheiro. Estão apanhando, hein pessoal? Mas... Deixa eu chegar lá. Acho que é assim, vou ver aqui das barras. Ah, tem outra aqui. Abriu aqui. Aqui. Acho que é assim. Aqui está pessoal, o banheiro, mas agora, cadê o trono? Aqui, vira para lá um pouquinho para poder dar claridade. Assim? Aí, assim melhorou. Então pessoal, aqui está o nosso banheiro, mas está faltando alguma coisa, né pessoal? Então vamos lá. Aqui está. Mais conhecido como trono. Tirar com calma aqui. Pessoal, novinho, estou zerado. Vou só fazer esse vídeo. Depois. Tape lá, né dona? Aí está pessoal. O Matinho é mais perto aqui, falou. Dá um cruze aí. Tá vendo? Muito bem acabado aí pessoal. Ok? Aqui a gente vai dar a descarga. Aqui é o recipiente que você põe a água da descarga. E também o desinfetante para inibir um pouco o cheiro, né? E ele comporta 20 litros, ok pessoal? E aqui você dá a descarga. Aqui, embaixo, tem essa válvula aqui, ó. Que vocês vão ver aqui, ó. Rosa, filma aqui dentro. Rosemary, por favor. Tá vendo lá? Quando você for usar, você tem que puxar aqui. Para abrir ali a passagem, ok? E aí, você usa. Depois você dá a descarga. Fecha aqui. Ok? E ele estará pronto para ser usado novamente. Depois nós vamos explicar com mais calma como ele funciona, ok? Vamos pôr ele lá dentro para ver que ele vai ficar bonito. Levanta a porta para cima. Para trás. Isso. Isso. Aê pessoal. Aí está o banheiro do nosso Uno Home. Para os nossos acampamentos. A gente ficar mais independente. Porque a gente vai chegar nos acampamentos que o banheiro pode não ser muito bom, né? Ele pode ser um pouco lotado. Então, você vai ter essa alternativa. Para você não passar aperto. Ok, pessoal? Viajando e te contando. Bom, pessoal. Trouxemos ele aqui para dentro de casa. Para me mostrar uns detalhes para vocês. Desse... É... É... Como é que chama mesmo? É... Porta-Pote que chama. Ele chama Porta-Pote. Mas a gente chama de... Vaso sanitário. Mas o nome dele é Porta-Pote, tá? Para deixar bem claro. Então, vamos mostrar para vocês aqui. Atrás dele... Tem um recipiente que vai ficar os resíduos, né? Que serão feitos no banheiro, claro. E esse... Esse é a parte de baixo. Solta dessa parte de cima, ok? Então, vamos tentar soltá-lo aqui agora. Para vocês verem aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, entendeu? Do outro lado também. Ok? E... Vamos fazer um rio. Certo? Então... Essa parte... Vocês levarão... Quando já estiver cheio, que são 20 litros que vocês vão usar aqui de água. Então, aqui vai dar 20 litros de resíduos, né? Vocês vão despejar num banheiro... É... Num... Num posto de gasolina. Ou num local recomendado. Pode ser... Você parar num restaurante lá e pedir o pessoal para poder usar o banheiro e despejar. Ok? Com cuidado, tá? Vocês vão tirar essa tampa. Ok? E vão despejar com calma. Eu recomendo usar uma luva. Que é a luva que as pessoas usam na cozinha. Que é a luva... Amarela. De borracha. De borracha, né, Rosemar? Isso. E... Aí, para poder não respingar. Que pode acontecer de respingar. Vocês vão com calma. Vão virar, né? Eu e Rosemar estamos com projetos de fazer apenas... Xixi. Ok? Não vamos usar para... Aquele momento mais... Né? Mais... Como direi? O que todo mundo fala aí o tal do número 2. Eu não gosto de falar isso, mas vou ter que falar para vocês entenderem. O tal do número 2. Mas, numa emergência... Ele também pode ser usado, tá? Vocês podem usar. Aí, vocês vão... Despejar. Lava. Põe um desinfetante. Dá uma lavada. Vai voltar. Vão aclopar novamente. Né? Vamos lá. Vamos aqui. Pessoal, vamos lá com calma que é a primeira vez que eu estou fazendo. Explicando para vocês. Poder dar certo aqui. Então. Unir um lado. Vamos ver se está certo aqui. Unir o outro lado. Unir o outro lado, ó. Não acho que ficou certo. Minha, mas eu coloco ele ao contrário. Ah, ele está ao contrário. Está certo. Assim, encaixa. Mas só que tem que... É, o contrário. Essa parte de... Com a alcinha para trás. Está vendo, pessoal? Isso eu fiz propositalmente para ver se... Rosemar estava prestando atenção. E ela estava prestando atenção. Isso aí, Rosemar. Gostei de ver com a atenção. Parabéns. Isso é questão de observação. Isso aí. Então vamos lá. Isso. Virou ao contrário. Os dois lados aqui, então, né? Prestar atenção, pessoal. As duas alças para o mesmo lado. É ou não é, Rosemar? É isso aí, José Carlos. Viajando e te contando. Isso aí, pessoal. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixar o seu like. E ativar o sininho para novos vídeos. Isso. Que tem muito passeio bacana vindo por aí. É isso aí. Agora ficou certo, Rosemar. É isso aí. Então, pessoal, vamos recapitular. Você vai chegar. Ok? Abriu a tampa. Se for fazer xixi, você levanta essa tampa, né? E vai puxar esse comando aqui, ó. É, se for masculino, né? Feminino é com a tampa abaixada. Isso. Aí você vai liberar para poder os resíduos irem para aquele galão que eu mostrei de 20 litros, ok? E assim que terminar, você vai dar a descarga, né? Com o desinfetante e a água. E vai fechar aqui, ó. Tá vendo? Notem que tem lá uma borracha de vedação lá dentro. É muito bem feito, tá, pessoal? Aqui tem que ter uma forcinha para poder fazer lá, ó. Vedado. Dá uma mostrada lá dentro. Fazem uma ara lá. Então, o cheiro vai ficar preso lá dentro, né? Aqui, como nós falamos, é o lugar que a gente põe a água com o desinfetante. E esse cabe 20 litros. Tem um que é de 10 litros, mas eu achei pouco. Eu acho que para duas pessoas o ideal era 20 litros. Para mim, né? Que eu pensei. Mas isso aí vai de cada pessoa, né? Aí, aqui é o botão de descarga. Ok? Ele está novinho, nós ainda não usamos. Por isso que eu ainda não pus água, nem não. Eu queria fazer com ele bem novinho para mostrar para vocês como é que ele chega. Tá vendo? Chega bem embaladinho. Vou dar uma rodada nele aqui para vocês verem como ele é. Ok? Aqui a tampa que eu mostrei do galão. Ele é bem firme, tá? A altura dele é boa. Quando você põe no chão, ele fica bem firme para você sentar. Ok? Então, pessoal. Esse será o nosso companheiro nos nossos acampamentos que nós vamos fazer com o nosso Uno Home. Ok? Para poder termos mais conforto. Talvez a gente chegue em um acampamento que esteja muito lotado. E o banheiro, como é compartilhado, talvez dá na hora que você está um pouco apertado. Para fazer um xixi. Ou, como dizem, o número dois. Você usa ele. Entendeu? Mas ele é uma emergência. Entendeu? É melhor você ter. Porque quando a gente sai para a estrada, a gente não sabe o que pode acontecer, né pessoal? Então, a gente sempre tem que ter os equipamentos para ter um bem-estar. É ela, não é Rosemary? É isso aí, José Carlos. Então, é isso pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu queria mostrar que estamos nos equipando para ir para a estrada. Em breve teremos uns vídeos da gente nos acampamentos. E brevemente teremos. Nós vamos num lugar para a gente montar tudo que a gente tem. E mostrar para vocês como está a nossa preparação para cair na estrada. Entendeu? Então, esse vídeo que a gente vai fazer daqui a uns 3, 4 dias vai ser mostrando tudo que a gente já tem. A gente vai para um lugar, vai montar tudo e vai mostrar para vocês, ok? E não esqueçam. Viajando e te contando. É nosso canal. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Já ative aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos, ok? E compartilhem com seus amigos. Vamos crescer esse canal aí que é de utilidade pública. Porque muita gente pensa em passear. E como nós também. E esse jeito que nós estamos fazendo, eu acho que vai ser o jeito mais barato de curtir, de conhecer vários lugares. Porque você vai com o seu próprio carro. Você vai ter a independência. Entendeu? E com o banheiro também lá nos acampamentos. Você vai ter um conforto, né? De saber que é um banheiro limpinho que você vai usar. Não que os banheiros dos acampamentos sejam sujos, não. Os que nós fomos estão todos muitos limpos. Mas vai que já seja nas férias. E esteja lotado. Então não dá tempo do pessoal também ficar limpando toda hora. E sempre tem umas pessoas que infelizmente não tem aquela higiene que deveria ter, né? Então o mais é... É para evitar problemas, né? É melhor ter o seu. Não é, pessoal? Então é isso aí. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. E brevemente temos mais vídeos para vocês, hein? Porque aqui é Viajando e Te Contando. É isso aí, pessoal. Um abraço.